Bom dia, Critica Brasil. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Aquias. Bom dia, grande equipe do Aquias. Eu aqui, Niubi Cunha, jornalista aqui de São Paulo, mais uma vez aqui com vocês. Hoje, 7 de setembro, dia da suposta independência, né? A nossa tão suada independência que parece que ainda não se realizou. Lembrando a todos que hoje, às 15 horas, teremos um pronunciamento do presidente Lula, né? Aguardamos, assim, ansiosos o que ele tem a nos dizer, provavelmente, a nos estimular a não desistirmos dessa luta que é a volta da democracia. Conversa séria, gente. Queria falar um pouquinho de jornalismo. A gente está presenciando a volta da censura de forma violenta, agressiva e bastante truculenta. Semana passada tivemos o caso do colega, parceiro, enfim, militante do jornalismo, Luiz Nassif, que já trabalhou em várias redações, já trabalhou em vários jornais e que foi censurado. Teve o seu jornal, o Diário do Centro do Mundo, o DCM, censurado por querer divulgar a negociata feita entre o Banco do Brasil e o banco que foi fundado, o BTG, fundado pelo Paulo Guedes, né? Ou seja, foi vendido papéis a preço de banana, quando os papéis valiam bilhões. Luiz Nassif foi censurado. Fica aqui a nossa, a minha indignação, e acredito que é do Aquias e de todo jornalista e de todo blogueiro que esteja lutando pela democracia. Isso é extremamente perigoso e agressivo. Também, a semana passada, a Rede Globo também foi censurada pela juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª Vara Cível. A Globo ia mostrar os papéis sobre as rachadinhas, os documentos do caso rachadinhas lá do Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Acionado pelo Ministério Público. E a juíza intercedeu dizendo que ela, chega a ser engraçado, gente, que ela estava ali para defender a imagem de homem público de Flávio Bolsonaro. Mais uma facada na democracia, mais uma estocada na alma democrática dos brasileiros, que lutam todos os dias para restituir o Estado de Direito. Hoje, segunda-feira, também será o julgamento do Julian Assange. Para quem não sabe, Julian Assange é um americano, um norte-americano, que recebeu uma imensa quantidade de material secreto. Ele recebeu de uma analista militar americana e esses documentos falavam da interferência norte-americana na política mundial. Inclusive, tem documentos ali que provam que os Estados Unidos fez um ataque a civis na guerra do Iraque, matou os civis. Tem documentos ali provando. E o Julian Assange publicou, como um bom jornalista, ele era dono do fundador do Wikileaks. E ele publicou isso e está sendo condenado por ele ter feito o trabalho dele, que é divulgar notícia. E isso é notícia. Nesses documentos do Wikileaks, inclusive, tinha denúncias sobre espionagem dos governos do Departamento do Estado norte-americano, sobre os governos Lula e Dilma. Ou seja, a coisa é grave, a coisa é séria. O Julian Assange, desde que foi preso, vem sendo torturado de forma muito, muito pesada. Ele está na Inglaterra. Provavelmente será extraditado para os Estados Unidos, onde deve pegar, prevem aí, 175 anos de cadeia, né? Por ter feito o trabalho dele. Ou seja, são três situações que a gente está vendo que o jornalismo está sendo atacado. Por que o jornalismo está sendo atacado? Porque o jornalismo está se posicionando como jornalismo. Está fazendo o que ele deve fazer. Que é denúncia, que é pegar provas, que é expor as provas, né? Que é confrontar as provas, que é criar o debate, que é ouvir os dois lados. Essas são as premissas do jornalismo, né? Ouvir os dois lados das questões. Mas parece que nesse país, ou no mundo hoje em dia, apenas um lado tem espaço, né? Que é o lado que convém às grandes negociatas, né? Ao grande capital, ao deep state, enfim. A todo aquele jogo do poder, né? Mas não o jogo do poder no sentido de empoderar o povo, mas o jogo do poder no sentido de manipular o povo. Eu gostaria de deixar aqui minha solidariedade ao Luiz Nassif. Convidar os amigos do Critica Brasil a postarem infinitamente hashtag, enfim, qualquer coisa de apoio ao Luiz Nassif. Vivo repetindo isso aqui. Os canais de esquerda, os canais independentes, os canais progressistas são muito importantes neste momento que nós estamos, em especial nesse momento, né? Que a gente não tem acesso à mídia hegemônica, à grande imprensa. Então, esses canais são muito importantes. O trabalho do Luiz Nassif, enfim, dos colegas do 247, do DE, do Critica Brasil, enfim, o trabalho dessas pessoas, do jogo de dano na JDD, é muito importante. Dar voz a esses canais não é importante. Ninguém aqui ganha dinheiro com isso. Aqui a gente exercita o que a gente acredita ser o verdadeiro jornalismo e não o jornalismo comercial que se vende, enfim, que só fala aquilo que o patrocinador permite. Nossa solidariedade também, fiquemos atentos. Para quem acha que o que eu tenho a ver com o Júlia Sange, temos muito a ver com o Júlia Sange. Júlia Sange é um herói, está sendo torturado, e nós deveríamos todos, no mundo, levantarmos bandeiras em solidariedade a essa pessoa que a única coisa que fez foi trabalhar pela liberdade de imprensa, liberdade de informação. A Rede Globo sabe se defender, né? Ela está lá também, sofreu lá a censura da família Bolsonaro, mas ela sabe se defender. Está sentindo na pele agora, né? O que ela tanto fez com Lula e Dilma, agora ela está sentindo na pele, porque agora a justiça funcionou. Nesse caso, a justiça funcionou. Na época de Dilma, conversas de presidenta foram vazadas e não ouvi nenhuma juíza interpelar, não vi nenhuma juíza dizer que deveria preservar a imagem tanto do Lula quanto da Dilma. Mas isso a gente já sabe, né, gente? Esse é o Critica Brasil de hoje. A imprensa livre, censura, não. Todo mundo aqui, todo mundo no jogo de Dama, JDD também lá comigo, todo mundo aqui com a Kias, dando joinha, compartilhando, divulgando, convidando as pessoas, trazendo debate. É muito importante. A gente está junto e a gente junto é mais forte. A verdade do Akin do I. Bom dia para todo mundo e boa semana.